olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, hoje eu vim visitar aqui o meu amigo Antônio aqui ó inventou também, milho assado, comendo milho, já comi feijão verde, galinha, e dá prejuízo o homem hoje tava no milho assado, agora eu vou mostrar aqui ó, a plantadeirazinha dele aqui ó, já tem um vídeo dele já no meu canal pessoal o tratorzinho que ele fez né, aí aqui ó, vou mostrar aqui a plantadeirazinha de três linhas que ele fez aqui irmão, eu vou fazer de, eu tirei essa espalda aqui, eu botei para não entrar água para dentro, para não coisar sabe aí aqui eu vou botar, fazer um tempo com uma gelabadiçazinha, é, tá bom, plantando, plantando, aí não vai entrar água para dentro verdade, viu aí pessoal, a plantadeirazinha ó, de três linhas viu, e planta na medida viu pessoal feita pessoal, é só mesmo de sucata mesmo, de vergailão, a roda de madeira aqui ó, funciona na medida, eles que plantam na medida ainda ganha dinheiro com ela aqui, planta para ele e planta para os vizinhos, é, ficou bacana né, a mesma pessoa que disse que não prestava, eu ganhei dinheiro deles, é desse jeito, esse cava não bota fé né, não bota fé não, foi lá de fazenda, quando ele tava fazendo, tá ouvindo aí né pessoal, eu caladinho e ficava sentado, e fazendo, e indo embora eu começava, e terminei, aí foi, ganhou dinheiro dessas mesmo pessoal, viu pessoal, plantando aqui pra eles, com ela, a invençãozinha simples né, feita de sucata mesmo pessoal, olha, vergailão, olha, coroa de moto aqui, todo mundo, esse negócio aqui que eu botei, foi fazer peso, para, para o bicho sentar mais, ficar, para não parar né, aqui empenou, mas foi a cura foi para estar lá no bicho e coisou aqui torou aqui, aí empenou e pegou essa boca aí eu fiz o coisou lá para terminar aqui você fez de que? de madeira também? de madeira de dentro, só que em cima é um PVC quando roda pessoal, como é que é? é o mesmo esquema daquela minha lá o milho vai entrando aí é duas bocas dessas para a gente está plantando a base de um palmo não? um palmo e pouco é uma ideia do homem aí um palmo e pouco um negocinho bem simples, ainda é para marcar aqui onde ele vai voltar os braços, a baliza tem de um lado e tem de outro e a marca que puxa está ali, eu vou mostrar aqui é o sozinho o planto sozinho eu puxo aqui para levantar é amarrado na capota do trator esse cordão é o trabalho sozinho o planto sozinho, não precisa de ninguém não os cabadinhos que acham por isso porque com o gatinho paga uma pessoa para ir para ir é, na plantadeira e aqui o prato so não é pessoal o cara querendo faz feito de sucato aí daqui é a transmissão de um carro a transmissão do meu carro, eu me dei duas só de sucato e quem puxa eu vou mostrar já tem o vídeo dele no meu canal mas eu vou mostrar o tratorzinho caseiro também inclusive ele está com cultivador aqui ele estava cultivando esse aqui ó tratorzinho caseiro já tem um vídeo dele aqui no canal ele estava fazendo quando eu vim aqui é motor de cheveto duas caixas de marcha diferencial de cheveto olha o cultivadorzinho ele ele estava trabalhando com ele leva duas linhas de uma vez só aqui puxa lá a plantadeirazinha está faltando só melada de tinta para ficar bacana o bicho ele gosta do negócio invocado olha a caminhoneta dele aí pessoal que coisa bacana também eu paguei para o caba eu paguei ele com esse negócio aqui e o caba não veio foi até hoje eu queria fazer duas cabeças de cavalo aqui uma aqui e outra do outro lado e nós tinha aparecido no meio com as fases eles faziam aí depois vinha fazer aí marcou o dia de vinho até hoje não veio ainda não imagino que eu vi ele ligo para os cabas não dá notícia não aí pessoal também ele está fazendo já outro tratorzinho ali vamos mostrar também já estamos aqui mostrando bota aqui na ré para uma pessoa que ele está fazendo tá começado aqui ó vai ser também com motor de cheveto olha aí ó você vai pensar aqui pessoal ele vai usar a frente do cheveto mesmo completo o agregado o agregado do cheveto facilita mais ele já fez um aqui com uma pessoa desse jeito ficou bacana ficou bom faz mais rápido né faz mais rigido olha aí esse daqui o dono não quer com as duas caixas de marco só com um meio só para puxar carroça só para puxar carroça isso que é só para ir buscar é banana no 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 bacaçu para dar os porcos aí não precisa né das duas caixas sim para puxar implemento daqui daqui eu vou puxar o painel o painelzinho assim para botar o rolando essa semana eu termino vou terminar logo o roçado domingo amanhã aí eu vou para terminar o meu menino está em casa e aqui ó ele faz só aqui ó na facinazinha dele aqui ó é uma borrachariazinha e e faz soldazinha ali ó aí sucata ali ó ali é matéria-prima viu pessoal para nós que gosta dessas coisas isso aí é matéria-prima aproveita tudo e aí o velho que tem pôr levado leva a carrada de metralha para cá de troço velho aí tem os bichos ali também de eu atrapalho os carros para fazer solda embaixo e aí ele está se preparando pessoal vai fazer um outro trator para ele maior isso aqui é Antônio já vai ser por outro aqui é a caixa de marcha já essa daqui que você quer usar né aqui é a caixa de marcha de caminhão a gasolina aqui esse caminhão é antigo eu sei que esse caminhão é mais antigo é aqui é quatro marchas ela estava na minha caminhoneta eu fui e comprei comprei a da F1000 e botei hum essa daqui ela corre mais pouco mais reduzida é reduzida é pega a subida a bicha cair vai ficar vai ficar só do bom é o outro trator que ele quer fazer pessoal um pouco maior já está juntando já o material aí o meu menino foi pegar ela e foi carregar de cavalo ali embaixo botou dois cavalos e os troços ali em cima da boiadeira aí perdeu uma pegada na bicha de vez aí quebrou o disco rolou o disco está aqui ali dentro ficou só o bichuzinho de ferro tem o diferencial lá também né da picapa da picapa da picapa azul que eu tirei isso aí aí o videozinho hoje pessoal foi isso aí pessoal hoje eu vim dar despesa a Antônio aí ó é comer feijão verde com galinha e depois milho milho tô com o bucho aqui estourando e milassado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí